Bom dia, pessoal. Tomara que seja um bom dia mesmo. Hoje eu acordei, tomei café, troquei de roupa e vim trazer a Mika, um dos meus cachorros aqui no veterinário. Chegando aqui, quase perto do Ogawa do veterinário, eu escutei um barulho e senti o volante do carro para eu puxar. Aí eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. O pior é que a chave de roda que tá no meu carro não serve para trocar. Alguma coisa da rua pegou e estourou o pneu, o extrato que fez do pneu. Não sei o que foi, mas tinha alguma coisa que pegou o pneu. Uma coisa dura no meio do caminho. Infelizmente, tô esperando o marido vir para trazer a chave de roda para poder fazer a troca. Então, agora eu estou aqui na frente do veterinário, esperando o meu marido Júlio chegar. Eu sei que eu vou ouvir um monte de abobrinha que ele já falou. Não sei como vocês conseguem fazer isso, vocês, no caso eu, né? Realmente não sei, porque só comigo que acontecem essas coisas, gente. Então, vamos ver, esperar para trocar por o estepe. Vou ter que morrer com o pneu, porque o pneu que tá na vaga é novo. Foi, tem o quê? Não tem um mês. E vamos ver, tentar descobrir realmente o que foi que aconteceu, né? Porque realmente eu não... Não deu nem para parar o carro para ver com o que bateu, porque tinha carro atrás. E... Deixa para lá, né? Melhor nem ficar chorando já o que já aconteceu. Mas... É... Como diz o outro, né? Quem... Gostou, curte. Quem não gostou, curte. Alguém tá aqui. Oiê! Lendo, trabalhando. Já que não tem muita coisa para fazer, a gente fica lendo. Então, e eu tô aqui esperando, sabendo que meus cachorros estão em casa sem comer, tudo com fome. Porque a gente não pode dar comida para eles, porque senão vão passar mal no carro. Meu Pai do Céu, eu tô aqui, assim, agoniada, porque eu sei que eu vou ver um monte de abobrinha do marido. Mas... Como eu disse, quem gostou, curte. Quem não gostou, não curte. Pneuzinho furado, raso. Furado não, estourado, né, gente? Se eu só furar, tava bom. É uma coisa que não tem conceito. É... Ele não pode falar muito, não, porque já aconteceu uma vez com ele, nós vamos, né? Pneu novinho também, ele catou na beira do... Foi desviado do não sei o que lá e foi para o pé do meio fio e acabou pegando um pedaço de ferro que atravessou o pneu do lado. Pô, também o pneu era novinho. E a gente foi tentar trocar, a gente descobriu que o step da Vamos era embaixo do carro. É igual esse daqui, para tirar embaixo. É embaixo também? É, igualzinho. Então, é até bom, minha madre, porque o jeito que eu tô hoje, eu não tô nem para trocar pneu mais, sabe? Já desanimei com um de os outros. Se fosse outra pessoa, né, assim, não pensasse tanto, assim, né, que aconteceu, eu podia correr ali no posto e mandar vir trocar. Mas aí vão me cobrar os olhos da cara e ainda... Vou vir mais ainda. Uhum, que a facada vai ser maior ainda. Então, é... Porque o dinheiro que eu vou pagar lá, eu acho que eu compro pneu novo. Então, quem gostou, curte. Quem não gostou, curte do mesmo jeito. Beijinhos e beijinhos para todos. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.